Tudo que foi bom, podia ter sido melhor. Tudo que foi grande, podia ter sido maior. Mas pensando bem, meu amigo Arthur Azevedo, o que foi difícil, podia ter sido pior. Bem pior. Aceita uma xícara de chá comigo na confeitaria Colombo? Por que não? Vamos. A lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que ao amor tu das abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto Ó, vem matar essa paixão que anda comigo Ai, por quem és? Desce do céu, ó, lua branca Essa amargura do meu peito, ó, vem arranca Dá-me o luar da tua compaixão Ó, vem por Deus, ilumina meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada A tua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés de minha amada E ela chorar, ó, só no céu cheia de beijo Vinha em seus lábios Vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo Ela partiu e abandonou assim A lua branca, por quem és? Tem dó de mim Vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo Vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo Vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo Abertura